Haiti, bebo novela 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 An al foti flanè, avek flè joel Jodi la, wem em avek badam nan pral vizite na zon soud da Haiti Nou pral pase na port salir pou nou fè 3 jo Apre sa nou pral monte pou vizite un nouvo kote nou poko jam konè ki rele Tibion Apre sa nou monte pi wo tou pou nou vizite Jeremi Sa se la bon nouvel, vin vizite bel zon Haiti yo ansam avek nou Jodi la Jodi la, wem em avek madam nan ap men yo isi na port salir Isi tna reposwar de vilaj kote nou pase 3 bel jounen bo isi ala Epi nou telman kontan paski nou pas selman repose selman Men nou jwen l om pi bon fridermerk Chef Renald isi tna kizine reposwar de vilaj ap montre nou ki jan pou prepare Omar avek sos omar Sa se la bon nouvel vo isi ala Na ap komanse avek un omar vivan ki fek soti na dlò Un omar frè ki pou montre nou ki jan pou nou kapa prepare sos omar sa Na kizine reposwar de vilaj isi an na port salir Epi chef di mwen ki sa te pe ou bouy yo deja Ou mwen deja bouy yo man En konya la mbrale di kapil la mbrale retigir tout di viand la la poa Po mkaba bali ali moun troke omar pou fe sos la Ui, komo ufondli? Ubatli? Ui, mbalo velkom sa Oh wow Eni? Aha La Abitigir tout sa yo la Ya, ok Epi kunya la mbrale pransa la mbrale Uhaha Ui Ui Yobaga yi Ui Ui Depi mti moun mabwan fè sa depi sou plaje Depi ma Gen lontan ma pe fè bagay sa ou Mabwa son lan bi depi Depi Fè lontan Ok Konya am sipoze Fan ni Pi gonti filan dan sa la Ah, pou dentwayel Si poze ou retirer Ui, ok 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 Kome kervis Komo uve Ui Uia 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 Si ii Uia Siao Ii Uia iu Uia 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 assim? Sim. Combien de minutos você vai se cozinhar? Você vai arrumar isso? 5 minutos. 5 minutos. Sim. Vamos afundir. Abre isso. Vamos colocar um pouco de ácido, um pouco de ácido. Isso é ácido? Sim. É ácido que... O que é isso? É tudo isso. É água, poira, pimenta, persil, pimenta, citron, ácido, ácido. É tudo isso. Vamos colocar um pouco de ácido. Vamos colocar um pouco de ácido. É um pouco de ácido. Sim. Comente aqui, Chef Renald mostre para fazer a pizza para preparar a pizza aqui com todos os ingredientes. Se tanto sauté quando é ino, comente aqui. Comente aqui. Você pode fazer uma boa coisa para nós. E a pizza para fazer a pizza? Sim, a pizza para fazer a pizza. Sim. Vamos preparar e a pizza para fazer a pizza. Aqui. Nós temos uma espécieira, tomate, poivão, poivão, pimenta, pimenta e aqui. E aqui nós vamos brá-se, e depois nós vamos brá-se tudo, que tem muito bom e depois vamos colocar a água. E depois, tudo isso é bom. Vamos lá, tudo. Vamos adicionar um pouco de óleo. São bons óleos. É avel. É óleo de óleo? Sim. Óleo de 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 óleo. Sim. Óleo de 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 ó A gente vai pular um acido aqui, a gente vai pular um acido. A gente vai pular um acido aqui. Ok. O meu é tudo bagaio aqui na epiz lá. Sim. Epiz ou feina blanda. Sim. Bele bagaio. É tudo? Sim. Eu disse que é o haitinho que faz joel para a Criol. Retornem depois de algumas minhas. Você será capaz de comer uma boa coisa. Isso é a boa coisa. Sim. Sim. Kouan, avek elektricite, son baga ki important an pil pou tout moun. Li fe moun vive, li fe biznes moun mache, ala menm tan tou li ba ekleraj pou moun kapab wè. Epi jodje la nou gen bon nouvel pase gen pil koti an Haiti ki pat gen kouan ki komati gen kouan 24 sou 24. Nou te gen tan wè de pi moun pase an pil koti nan nip gita gen kouan 24 sou 24. Epi koulye la nou wè bwè si alana jiremi gen gen kouan 24 sou 24. Monser magistrat Yves Rosbier. Monser magistrat Ville Jeremie. Monser magistrat Monser magistrat Ville Jeremie. e aí, e aí, e aí, e aí, an pil kouan jodhia la. Tanka ou isi a nan Tibion, nou weryon gen pano sole avek oun sistem elektricite 24 sou 24 bo isi a la pou servi le pep Haitian isi a nan Tibion. Le ma pen entre nan Tibion, weryon touvry oun bel mangrove ki pigo pase tout mangrove kremwe nan lot zon Haiti yo. Mangro sa yo plen bel zwa zon avek an pil poisson epi soun kote ki bel an pil loun den vizite Tibion foun foun ti kampe pou gade bel mangrove sa yo. Tibion soun bel vilaj ki situe bo la mer pou isi a la, kote gen pil peche ki vini chaglou avek batoyon ki vini chaje avek poisson. Epi pou isi a la gond ansiet lise isi a la ki mache lontan, nek ouny la genye un lise tout nef ker le ta Haitien ap fe. Men pou vizite bo isi a la ou met vini fon wiken men sou desan nan reposwar de vilaj, nan pot sali epi pou monte la nan out la gran maten ou kapap ven pase jounen ou sou plaj bo isi a la dan Tibion nan plaj le reken. Al an menm tan tou kon kote pou al vizite nan moun nan se di men mwen pi reme bo isi a la men won cher frejou al pase an pil kote pou live la pou monte an dan pou kapap wè un bel kaskade ker le Bumba epi nou oblije pase sou griviera konbyen fwa nan machin nan bien loin pou nou kapap ale epi nan yon seten moment nou oblije kampi machin nan pou nou fe wout la apie epi nou travesse griviera konbyen fwa pou nou kapap vive an lè pou nou kapap vizite kaskade Bumba epi si se pou sa we menm tap tounet dwe menpase se telma bel koti ben bon nouvel la gen moun kap mende kote ven nouye la nopal lot kote ki tibiron ki se sudpe idahiti lan nou bumba bumba se koli lwenye la se pasi 30 dp kof petel chak ane ki eo toujou pene tradisyonelman chak 10 out tibirone aletranje ki ki toujou gei motivasyon piyo vini tibiron piyo vini bumba se ou nabote touristik tibiron pou moun ki pokon tibiron tibiron se nan sudpey dhaiti se denye pot nan liye menm si ke li lwenye men chanje an pil bel bagay an pil bote naturel ladal man kouraje nou vin vizitel avek frejorel nan kapap dekouvri bote sa bote sa ki nge la kay nou nan tibiron ok mwen fyev asem son tibirone mersi nou isi an jeremi avek yon bon nouvel konon avek yon bon ekzamp lèr nou isi nan yon kote takou jeremi kote nou te wè apre si kon mati te vini mwen te vini la mwen wè an pil wot plen labo plen fatra pat bon ditou menk jodje la nou gyon bel ekzamp de yon bon lider le o gyon bon lider ki kapap tout travay ou dwat pou e an pil chanjman pozitif kapap fè tankou isi a jeremi kounye la tout wout yo ki te plen labo kounye la yo tout asfalte alan menm tantou lider sa pas selman fe nou jwenn an pil bon wout pou isi ala men di fe nou jwenn kouan 24 ou 24 lèr 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 achete gaz pou delko pou jeneratris pou bay tout kouan kouan vini paske koub la met deyo pa gon ken koub ki a dwat a gauche men bagay yo machi epi sa sou un bel ekzamp de lèr 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 sa se la bon nouvel isi dan jeremi nou beze pren seri vòz kom yon bel ekzamp de yon lider paske nou gen wout nou gen kouan epi men lem te kon vin la mte wè fatra tout kote kounye la nou wè nou pa wè fatra fasil pou isi a la la ri a pop ala menm tan tou gen kouan 24 sou 24 ala menm tan tou nou wè nou genyen an pil bel wout isi a ki asfalte nan mwès ke 2 zedetan ou kapap fe wout pou soti okay pou kapap vive jeremi epi wè mèm wè kontan paske wè mèm wè vini avek ou maschine sam wè pa pranon ken chok preske pa wè mèm woun tou nan la ri epi pi bon nouvel toujou pou nou nou kapap vin vizite jeremi menm pi fasil ke wè mèm avek madame nan ki ven nan maschine pou kapap soti Boston pou kapap soti Miami pou kapap soti New York epi pou kapap desan nan avyon pou kapap desan airport pou pres apwe san nan menm zon airport pou pres pou pranon lot avyon sou Sunrise Air katmeni ou direkterman nou nouvo airport isi an jeremi epi seri vòz ap voye chèchou pou kapap desan la kay li epi lè sa wap jwen un bel koti pou isi yala an jeremi pou vin vizite epi abliye le ovin la wap jwen tomtom wap jwen pisket wap jwen bon manje haïtien pou l'peyi wap jwen pou isi yala avek ampil bon manje ou koni franjowal reme manje epi pou sa chak pampini mwè desan kay seri vòz nou gen bon nouvel jode la isi nan jeremi ou koni franjowal reme manje naturel sa nou menm kon jaspo akon di organik la de di pa gen chemik la den epi bo isi yala si se pou viv jode la wap jwen pi bon viv nan tout tey da iti isi an jeremi epi nou ansam avek ser ivoz oum bo zamim depi an pil ane epi di gwen bel guest house bo isi yala di pas selman ba ou bel cham ou ka jwen nou ti apartement ki gen tout chèze avek tap pou kap ap chita frigidero vin fe tout sa kwa fe pendant konbyen jou bo isi yala pou vin vizite jeremi ansam avek ser ivoz ala menm tantou li menm servin ou manje naturel epi ser ivoz men si vask kou rese vwa nou je vous an pri fre jorel pa di kwa kisa nan manje la menm sa se diri peyi fre jorel wap manje avek sos pwa kongo avek sos pwa chous pwa kongo melange ap chous sa se poul peyi fre jorel ou pre al manje avek sakre le yam sel se sel manje remi ak pwa de pek gen yam sa yam sel ou kapap manje li avek sos poule wè lor gade sa se banane banane jone banane jone ou kapap manje avek sos la tou sa se banane yore le gos bot tout moun manje li pe pou gaz a isyen men banane sa ampi lel manje li bon pou gaz moun ki gen gaz e lor manje ou gonti salade kawot ou gonti salade kawot pou met bo kote manjou la pou manje pou sentou bien se pou sa jode la si ou vle visite jeremi wap vin la kai se ripoz wè telefon nan sou ekran sa se la bon nouvel a nou fon ti pou yore bon jeremi pas se ser wè se pas selma on ser an kris men se majist jeremi wè frè jorel se meres vil jeremi wè sabledi le ou vini wap vwenn bon sekurite wè wap dormi bien wap vwenn bon manje wè frè jorel wè bon bag gai e bie nou profite pou zi moun jeremi tout moun jeremi son vil de pè se la pè ki gen nan jeremi tout sort nan de kap fet yo nou yon kon lot nan jeremi son ti bilaj chak moun si yon etranje rentre depo rentre nou de jawè son etranje wè pa gen lot moun ki kan entre nan vini sa ou met rentre vini la dan kè pose ou pa besyon gen problem sou fatige ou besyon vini repose ou met rentre nan vini jeremi nou di ou bien vini a nou fonte pou yon mende bon ben manje a chak sen yon du mersi pou sori vos avek tout jeremi nou mende pou kapap ben manje sa avek tout sa ki prepare l dal en don di jeremi amen amen bon apetit mersi boko we men kom d'abitoud le ou manje montrem ki jan ou fe manje ou manje vive la ou mette vive la avan di ya ok frère jorel sa se yam sel yam sel ou kapap mette li avek banan gos bot sa se karot ou akompanyel sa se ti salad karot ou kapap mette bok kote li konye a frère jorel ni ala sa se pou peyi pou sa se pou original nou rele li pou peyi avek sos sa se pou peyi avek sos kounye frère jorel se sa fe ou manje pou e avek banan nou ge banan sa yor le li banan jaun banan jaun ou frère jorel kounye ap manje vive la ansam avek pou peyi ya oui mes amis evi sab lezi konsa nou pe evi ou tou mette sos avek viand sa se yam sel yam sel kelle difese sa avek yam jaun ou yam blan non sa yam spesyal pou gandans pou gandans le se lik pi bon lor la kayou ou di mounan pot ti yam sel pou menm sou te po o prince moun chèl le gongou spesyal ou spesyal le gongou douce la yam sel grandans grandans manje aïtien bon manje sa se la bon nouvel kayse rivoz pa apriye lewap vin visite grandans la e jere mi pou vini e pou desson kayse rivoz pou ap ven bon manje aïtien sa sa se la bon nouvel sou vle manje bon manje kayse rivoz e bien dormi bon glos bon chambre sou bezon fè reservasyon 38 21 0 2 0 6 manzi toutmoun bienveni nan welcome to Rose Guest House Poko ale oken kote paske frejewel pral monti nou ki jan pou mette sos omar sou banan peze Jezu te di nan jan 7 verset 38 si ou moun kwe nan mwen bibla di sou glos ava koule soti nan kèr li mwen gen bon nouvel pou nou bo isi yela piwo okay piwo potali ou give tibiron kounye lan sou tet moun nan ambayon pi bel sou kirele sou bomba epi jodi la pwana mwen la mwen tande glowa kapkule gond lo fre mwen lo douce mwen yon bwè glowa yon ben glowa epi son bel experience pwana nou la epi le on ven haiti si ou poko ven vizite isi ala nan bomba se pou kapap vini isi nan tibiron de vilaj epi wè men avek madame nan nou fe twa jou la konye la jodi la nou isi nan tibiron epi mwen tande bo isi ala bel sou sa la mwen monte mwen nan mwen fon bon timache pou vini la fò gen bon fizik pou kapap vini la konm si wap fe spore pou monte la me le wap kontan paske la son kote ki tranquila pil la son kote ki pose epi pandan mwen la mwen santi prezans le senyor jesi mwen santi ke pandan mwen la bwet li fe mwen sonje travey le set esprit de jodi nan avi nou le asepte jesi kom sover ou fin repansi de peshe jesi entri nan avi ou kon sak fèt konye la le jesi entri la labi ou kounye la set esprit de jor vini la bib di kon sa koro toune tamp le set esprit de jor epi jodi la mwen vle pou kapap prone si ou poko jwen espirians sa ou vwikero rese wwa jesi kom sover mwen vle pou ou mwen kapap gen mwen espirians sa ansam avet mwen 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 espirians prezans bon jor nan la vi mwen de set esprit de jor ki koun le nan nan mwen tank yon glon fre sel fason pou kapap pese pou kapap ou wikero mande jesi entri nan la vi mande lkaw jone pese apwisa la bin vive nan ou koro ap ton le set esprit de jor ep wap gon glon vivan kap poule nan nan mwen tout la joun 24 sur 24 mwen jen jesite ap batize un pijon blan desan soli pandan lak glon tout glon sa represente travay de set esprit de jor nan la vi nan li represente purifikasyon si ou vle purifye si ou vle bon si po se peste jesus sa kon to ver ki tel desan nan ou men api glon de set esprit de dieu ap poule nan ou mem avek an pil puissans ki soti devan kon bon dieu sa se prej wall avek la bon nouvel avek on si conseil pou la avek la avek avek la avek 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 la avek avek isi an reposoir de village nan port salue madame nan te get a ap ap kijan pou preparer omar avek sauce epi koul la we mem avek madame nan pral goûter bel omar sa isi an reposoir de village a port salue oh gade oh picles picles sa s'est extraordinaire c'est un lot kalite picles merci beaucoup oui moun yo bel bo isi par adi mwen la gen soleil gen lam mer wong bel jardin isi tou epi jodje la isi a kouni la sa 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 z chage sérise epi sa son bel j sérise kifak fete la nou gen banan pese kie biens sec bon jan picles la epi nou man an an fonte s chers s moun si para a vida de nós aqui, em Haiti. Nós somos um desejo. Amen. Amen. Bom apetite. Obrigado. E nós vamos... Joel, se você não gostar, se você gostar desse, você pode ensinar isso. Porque você diz que isso é um almoço que é um almoço que é um almoço que é um almoço que é um almoço. Isso é um almoço. Senhor, eu não vou usar o almoço só porque eu estou fazendo isso. Eu vou usar o almoço, e eu vou usar o almoço para que eu esteja com a almoço. Meu amigo, eu não fiz o almoço. Eu estou todos aqui, já tenho o Wells e Um maco é muito saudável e você vai colocar a água aqui e você vai colocar um bom sorriso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E agora você vai comer um bom sorriso. Você vai comer um bom sorriso aqui. Você vai comer um bom sorriso. Você vai comer um bom sorriso, natural. E assim vocês colocam muito bom. E assim você colocou um bom sorriso, tomar melha, bor близ 86 eAR que é surreal. Molta aquilo que você coloca hoje. Você vai ter e sobre todas as outras coisas que você coloca vocês. Quando você pega um bom sorriso, um bom sorriso da água, Um bom sorriso. O mistério da sua sozinha. Mas o senhor não disse que ele não conseguiu morrer. Se você André por isso, ele vai sair мед e vai levar e sozinha. Mas ele não conseguiu morrer porque ele falta de sozinha. A gente quer que o presto, e que tem o conteúdo de salida, mostram nós, como os tesouros, os dos dos meus bons bons. Os outros dosenteses de Miami, Os dos 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 pêchados, Os dos 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 de Chicago, Você pode ir lá na avião para o Póprins. Depois, você pode ir lá na avião para o Póprins. E você pode sair do Póprins. E aqui, você pode ir para o Póprins. Aqui, nos pós-salis, você pode ir para o seu trabalho. Você pode ir lá na mesma experiência aqui na cidade. Essa é a boa história! Obrigado por assistir o segredo, Emissão La Bonnouvelle sa jodhia la Se ouvre web plus Emissão La Bonnouvelle Komple Ou kapap monte su website nou Haiti for Christ Pwetnet E pi ou kapap wet Tout bel imaj Haiti Ansam avek nou Alamem tan Tout Se bonje met sou kero Pou kapap bay nou Yonti Koutme Pou kapap ede nou Pou kapap bayon donasyon Pou kapap participe Ansam avek nou Pou ede nou Pou nou ka kontinue Filme Bel pey da Haiti